Aliás, com o feriado se aproximando, atenção meus amigos motoristas, vocês que têm a oportunidade de pegar a estrada, aproveitar o feriadão, né? Polícia Rodoviária Federal começa hoje a Operação Proclamação da República. A Roberta vai trazer pra nós as informações, a expectativa é de um aumento considerável nas rodovias da nossa região. Roberta? Pois é, Valdinei, geralmente quando a gente tem esses feriados prolongados, como é esse da Proclamação da República, a gente volta do feriado dando muita notícia triste, né? E por isso, a Polícia Rodoviária Federal já alerta a prevenção desde agora. Equipes estarão posicionadas em rodovias em pontos onde os números apontam maior índice de acidentes, também de criminalidade. motoristas serão parados pra possíveis fiscalizações, por isso, essa fiscalização será mais ostensiva por parte da Polícia Rodoviária Federal pra prevenir, claro, tragédias aí que costumam acontecer durante fins de semana e também feriados prolongados. A PRF também dá algumas dicas pra quem for pegar a estrada, sempre manter a revisão do veículo em dia, também se planejar com antecedência. Lembrar que todos os ocupantes do veículo precisam estar com o cinto de segurança, as crianças afiveladas corretamente na cadeirinha, também respeitar o limite de velocidade, sempre que for ultrapassar, fazer isso no local correto, de forma segura e o mesmo vale pros motociclistas, sempre estar com os equipamentos de segurança de qualidade, sempre em dia e também respeitar as leis de trânsito. E o mais importante, né, Valdinei? Bebida alcoólica e volante e também motocicleta não combina. A gente precisa ser responsável pela nossa vida e também pela dos outros, né? Feito, Roberta. Obrigadão, tá? Daqui a pouco a gente volta.